Música Eu não roubei a sua porta, tá? Você deixou entrar na sua casa, me levou pro seu quarto Onde você dorme com o seu marido, você gostou E você se vingou, e eu dei bistro, é isso? Eu babaca! Música Vem cá, o seu marido sabe Que o pai dos meninos sou eu, não sabe? Ele sabe, né? Fala pra mim Ele sabe que é corno Sai daqui O que você acha? Topa fazer mais um filho? Quer? Babaca! Toma! 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 Toma!